Música Foram passear e mostraram a sua paixão pelo lugar que visitaram, e um pelo outro. Sofia Souza fez uma grande declaração de amor a Diogo Marcelino. A jovem que venceu o desafio final 3 está muito apaixonada pelo seu namorado. Estiveram os dois em Viana do Castelo e deixaram-se seduzir pelo lugar, e um pelo outro. Love you, ame-te, foi a mensagem que ela escreveu no Instagram. Além disso, partilhou também estas imagens muito românticas.